Oh minha mãe, estou aqui Oh minha mãe, estou aqui Oh minha mãe, divina mãe Com alegria peço a vossa atenção Estou aqui pra receber O ensinamento que fizer com merecer Com tua luz vem iluminar fundo dentro do meu ser Pra eu poder ver e aprender e aprender Com tua luz vem iluminar fundo dentro do meu ser Pra eu poder ver e aprender e aprender Oh meu Senhor, estou aqui Oh meu Senhor, estou aqui Oh meu Senhor, divino Pai É com respeito que peço a vossa atenção Estou aqui pra agradecer Essa alegria dentro do meu coração É tua luz que vibra intensa Dentro de todo o meu ser A me curar, a me guiar, a me proteger É tua luz que vibra intensa Dentro de todo o meu ser A me curar, a me guiar, a me proteger Oh meus irmãos, estou aqui Oh meus irmãos, estou aqui Oh meus irmãos, minhas irmãs Peço licença para abrir meu coração Estou aqui, junto a vocês Para aprender a primazia da união Sentir a luz do Criador Atravessando a todos nós A costurar a luz juntar num corpo só Sentir a luz do Criador Atravessando a todos nós A costurar a luz juntar num corpo só Estou aqui, oh meu Senhor Estou aqui, oh meus irmãos Estou aqui Estou aqui Estou aqui Amém. Amém.